O Cristian disse que você preparou uma coisa especial. É, é tipo um festival meio louco de nove dias. Só acontece a cada 90 anos. Oi. O Diretor de Hereditário. Não pode falar. Não pode se mexer. Em setembro. Mas isso vai abrir você para a influência. E vai baixar suas defesas. Que as festividades... Confie em mim. Tá bem? Comecem. Você vai adorar. Midsommar. O mal não espera a noite. Breve nos cinemas.